Com Dominique Strauss-Kahn atrás das grades, as principais potências mundiais e agora também os países emergentes já cobiçam a importante e influente cadeira de diretor do Fundo Monetário Internacional, deixada vazia pelo francês. O secretário do Tesouro norte-americano, equivalente a ministro das Finanças, levantou a questão. Strauss-Kahn não está naturalmente numa posição de dirigir o FMI e acho que seria importante o conselho do FMI por alguém, pelo menos de forma interina, a dirigir a instituição. Quem já agarrou nas rédeas do FMI foi o número 2, John Lipsky, mas o contrato do americano termina em agosto. Daniel Grosso, do Centro de Estudos para a Política Europeia, defende uma renovação no Fundo Monetário Internacional. Agora devíamos ver uma verdadeira mudança no sentido de que a próxima pessoa seja selecionada com base no mérito e que os europeus tenham noção de que, apesar de serem os maiores contribuidores, são também os maiores devedores. Nesse sentido, não teriam o direito automático de nomear uma pessoa para o cargo. Geralmente, um europeu ocupa o cargo de diretor do FMI enquanto um americano lidera o Banco Mundial. Mas desta vez, países como o Brasil, a Índia ou mesmo a China tentam quebrar o hábito em plena crise europeia. E aí Tchau, tchau.